Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer. Anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão, da primeira questão de física do segundo dia da UFO 2020. Sai da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com você, beleza? Pronto. Foi? Então, lê comigo! Antes de ler comigo, se você já conhece meu trabalho e está vendo esse vídeo depois, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo especificamente, porque ele me ajuda muito com o canal, beleza? Agora, se você ainda não conhece, assiste o vídeo até o final e se você gostar, aí sim, deixa o like pra me recompensar, tá bom? Se inscrevam no canal e deem um peteleco no sininho, que é pra ser notificado das próximas lives e poder participar da elaboração desses vídeos ao vivo, tirando dúvidas com essa galera lindíssima do meu chat, tá bom? Então, bora lá! Um estudante pretende analisar a eficiência de forno de microondas e, para isso, inicialmente verifica-se que o aparelho, quando em potência máxima, fica ligado em uma fonte de energia elétrica que fornece uma diferença de potencial contínuo de 200 volts e uma corrente elétrica de 7 amperes. Em um segundo momento, o estudante liga o forno em potência máxima durante 1 minuto e o utiliza para aquecer 100 ml de água. O calor específico é de 4,2 Joule por grama grau Celsius e a massa específica da água é de 1 grama por ml. Em um copo de vidro que possui capacidade térmica... Nossa, eu errei totalmente a entonação, né? Bom, enfim. Em um copo de vidro que possui a capacidade térmica de 70 Joules por grau Celsius e a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até uma temperatura de 90 graus Celsius. Um monte de informações aqui. É um exercício que claramente mistura eletricidade com termo, beleza? E aí vamos ver as questões todas. Item A. Qual é a energia fornecida pela fonte de energia elétrica no processo? Demonstre com cálculos. Então, pessoas, no item A a pergunta é energia. A resposta tem que sair em Joules. Isso daqui ajuda a ter a ideia, tá bom? Bom, para eu calcular a quantidade de energia fornecida, eu preciso achar a potência fornecida e o tempo em que essa potência fica sendo fornecida. Para quem não lembra muito bem das coisas, estava revisando agora, lembra que a unidade de medida de potência é Watt. E Watt é a mesma coisa que Joules por segundo, quer dizer, é energia por tempo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a potência usando as formulinhas de eletricidade, aí vou multiplicar pelo tempo e eu vou obter a energia, tá legal? E é isso. Então, vamos lá. Formulinha de potência. P é igual a tensão vezes corrente, P igual a U vezes I. A gente sabe que a tensão é de 200 volts, já está no sistema internacional. E a gente sabe que a corrente é de 7 ampere e também já está no sistema internacional. Volt vezes ampere é igual a Watt, que é a potência no sistema internacional. Tudo bem? Só que se eu pegar essa potência e dividir, dividir não, desculpa, e multiplicar pelo tempo, olha que legal que fica, multiplicar essa potência pelo tempo, eu vou ter que multiplicar aqui por ΔT também, que no sistema internacional é segundos, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 1 minuto. Só que ao invés de minuto, eu vou escrever 60 segundos, beleza? Só para você ter uma noção das unidades de medida, o que está acontecendo aqui? Watt vezes ampere, ou, desculpa, volt vezes ampere é Watt, que é a mesma coisa que Joule por segundo. Quando eu multiplico por segundo, corta aqui, fica Joule, tá bom? Então, as unidades de medida estão batendo, está tudo bonitinho, agora é só fazer essa conta, tá? Só fazer essa multiplicação. Deixa eu ver. 7 vezes 6 dá 42, certo isso? Certo, né? 42 vezes 2 dá 84. Então, se eu não errei nenhuma conta aqui, isso daqui vai me dar 84. E aí? 0, 0, 0, 1.084 mil Joules. E essa daqui seria a resposta, então, do item A dessa questão 1, beleza? Foi pelo item A que você veio aqui? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui nos comentários que eu tiro para você, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem pedir uma prova, pedir para eu resolver uma prova aqui no canal, deixa aqui nos comentários também que eu faço, beleza? Então, bora lá. Item B. Qual é a energia necessária para aquecer a água e o copo a partir de uma temperatura inicial de 20 graus Celsius até uma temperatura final de 90 graus Celsius? Demonstra o cálculo. Bom, eu vou ter que descobrir a quantidade de calor, a energia necessária para aquecer a água, tá legal? E eu vou ter que descobrir a quantidade de calor, a energia necessária para aquecer o copo. E aí depois eu somo. A energia que eu usei para aquecer a água mais a energia que eu usei para aquecer o copo é a quantidade de energia total necessária para aquecer o copo mais a água, tá legal? Para achar a energia necessária para aquecer a água, eu vou usar que macete, que é igual a massa da água vezes o calor sensível, calor específico da água vezes a variação da temperatura, tudo bem? Ele não deu a massa, ele deu o volume de água, só que ele deu a massa específica da água. Ó, 100 ml, quando multiplicado por 1 grama por ml, corta o ml, fica grama. Isso vai me dar a massa da água em gramas. Então eu já vou fazer isso, ó. Já vou apagar o m, vou colocar 100, vou deixar o grama aqui em vermelho. O calor sensível, o calor específico da água, ele deu, deixa eu colocar aqui assim, ele falou que é 4,2 joule por grama grau Celsius. Então eu vou escrever ali, 4,2 joule dividido por grama grau Celsius. E a temperatura, a variação da temperatura é de 20 para 90. A diferença entre 20 e 90 é 70. Então 70, unidade de medida, grau Celsius. Repara que grau Celsius cortou, grama cortou, a unidade de medida vai sair em joule. Para não ocupar muito espaço, eu vou apagar isso aqui tudo e vou deixar só o joule. Beleza? Que a gente vai precisar de espaço aqui para esse exercício. Bom, beleza. Essa conta aqui vai dar, ó, esse zero corta com essa vírgula. 7 vezes 42 dá 284, 294. Então ficou 294 com esses dois zeros aqui. Zero, zero. Tá bom? 29.400, vai? Aparece aí? Pronto. Joule. 29.400 Joule, então, é a quantidade de energia necessária para aquecer a água. Qual que é a quantidade de energia necessária para aquecer o copo? Bom, o copo serve aqui como... Ah, ele deu a capacidade térmica. O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica é como se fosse o... No Q igual a MC delta teta, né? A capacidade térmica é como se fosse o MC. Ele é a capacidade térmica do copo. Tá legal? Mas repara só nas unidades de medida. Vai, Fio. Tá difícil de aparecer as coisas aí. Repara só nas unidades de medida, ó. Se eu pegar 70, que tá em joules por grau Celsius, e eu multiplicar pela variação da temperatura, que é 70 graus Celsius de novo, por quê? Vai de 20 para 90, o grau Celsius corta, e a unidade que sobra é joule, que é a unidade de energia. Tá tudo perfeito. Então corta aqui, já era, deu joule, 70 vezes 70 dá 49 com dois zeros. Então 49,00 joules. Qual que é a quantidade de energia total, portanto, necessária? A quantidade de energia total necessária é a soma dessas duas. Tá legal? 29.400 mais 4.900 vai dar 34.300. 34.300 joules. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Que inclusive... É. Inclusive, é meio que ele pede no item C. Fica vendo. A quantidade necessária para aquecer a água e o copo de 20 para 90 graus Celsius, a quantidade de energia necessária é 34.000 joules. Já a quantidade de energia fornecida foi de 84.000 joules. Quer dizer que a energia fornecida foi bem maior do que a energia de fato utilizada para aquecer a água e o copo. Por quê? Porque é a perda de energia, tá legal? A energia não está sendo toda utilizada para aquecer a água e o copo. Tudo bem? E é isso que ele pede no item C. Esse é um momento muito crítico, porque se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, é a sua chance, tá legal? Então, deixe seu like nesse vídeo para a gente fazer o item C com mais tranquilidade, né? Sabendo que você está apoiando o canal. Então, bora lá. Item C diz assim, apresente e explique dois motivos pelos quais há diferença entre o valor obtido para a energia no item A quando comparado ao item B. Eu não vou escrever essa daqui, tá legal? A gente vai conversar só. Eu vou falar. A gente tem vários possíveis motivos, tá bom? O motivo principal é, existe perda de energia. Ou não só perda de energia, mas energia que está sendo utilizada para outra coisa que não só aquecer os objetos que estão dentro do micro-ondas. Tá legal? Então, a gente tem perda de energia por efeito Joule. Ai, Gabs, como assim? Bom, dentro do micro-ondas existem componentes elétricos, existe fiação, beleza? Existe um monte de coisa que tem resistência. Esses resistores aquecem e aí eles perdem ou gastam energia em forma de calor, mas não calor para aquecer os objetos dentro do micro-ondas. Calor para aquecer o mecanismo interno do micro-ondas, que é um calor que a gente não quer, beleza? Que a gente gostaria de ter, né? É a energia que a gente gostaria de ter, mas fez algo que a gente não gostaria, que é aumentar a temperatura dos componentes internos. Outra coisa, nem toda energia que está sendo direcionada, são micro-ondas, lembra? Nem toda energia que está sendo direcionada para a água vai, de fato, ser absorvida pela água. Tudo bem? Algumas delas vão ser refletidas pela água. Então, parte dessa energia, de fato, vai ser utilizada pela água, parte não vai ser utilizada pela água, tá bom? Além disso, o micro-ondas tem componentes eletrônicos além da emissão de micro-ondas. Ele tem, por exemplo, o horário que aparece lá, o tempo e tal, são luzes. Então, parte dessa energia está sendo utilizada em forma de luz, para você poder enxergar o tempo que falta. Em forma de som, para poder dar o apitinho do micro-ondas. Tem que girar o prato do micro-ondas. Tudo isso gasta energia. Então, parte da energia que está sendo fornecida, desses 84 mil joules, está sendo utilizado, de fato, para aquecer a água e o copo. Que parte? Essa parte. E o resto? O resto está sendo utilizado para outras coisas ou está sendo perdido em forma de calor. Beleza? Então, é isso. Você pode escolher qualquer uma dessas opções para dar como resposta aí no seu item C. Tá bom? Espero ter sido útil para vocês. Se você ainda não deixou o seu joinha, não esquece e se inscreve no canal. Beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Sem prazerzaço revê-los. Um beijo e até a próxima questão.